Aleluia! Aleluia! Amado Jesus, cada nele no mundo que estamos na presença de Deus Talvez a gente nos deve estar perguntando Por que este nego que Jesus fala três vezes por nós naquele assunto? Eu não estou subindo não, meu filho É que temos pessoas aqui que tiveram uma semana difícil Pessoas que tiveram hoje um dia difícil E se você não olhar para a realidade O que Deus tem vivido ao que vocês estarem aqui Mas Deus me falou no calendário dele esse dia Para que você fosse impactado pelo poder dEle Para que você fosse visitado pela emoção dEle Para que sua filha fosse transformada E que você fosse sair deste lugar esta noite Da mesma maneira que você Em todo este lugar Ou que você tenha enfrentado os dias Ou você te convidá-los Que nos amasse toda a sua ideia E a tristeza para o Senhor O livro de Isaías, capítulo 12 Isaías, capítulo 12 Isaías, capítulo 12 Insoud mulher Eu teanovarei Senhor Que Einas vibraba pelo Deus Deus está nos lidas dokngotes Mas a tua ira enceite Gods Deu que Elijah Deus é minha salvacão Que entre confiança e não temendo o Senhor sim, o Senhor é a minha força e a minha salvação com alegria você chegarão a água das fontes da salvação e naquele dia você se sentirão louco o Senhor e qual o seu nome a nos rintas ações e seus feitos me faça mais saber do seu nome exaltado canto em louvão ao Senhor pois o Senhor entre o filho pois o Senhor é um salvaço e o Senhor é uma , como um fill visite bem alto acalta cante-se alegría e abertas de glória pois canta santo Israel e de Deus aleluia Eu te quero, quero ouvir tua voz Senhor, eu te quero mais Quero tocar-te, a paz eu quero ver Senhor, eu te quero mais Espelho, espelho Senhor, eu te quero, quero ouvir tua voz Senhor, eu te quero mais Quero tocar-te, a paz eu quero ver Eu te quero, eu te quero, nós temos mais, 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 mais Senhor, eu te quero, quero ouvir tua voz Senhor, eu te quero mais Quero tocar, quero tocar-te, a paz eu quero ver Senhor, eu te quero, eu te quero mais Senhor, eu te quero mais Eu te quero, 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 quero ouvir tua voz Eu te quero mais Eu te quero, eu te quero, eu te quero mais 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 Eu te quero, eu te quero, eu te quero mais Se eu te quero, peço o fim de sua voz Se eu te quero, se eu te quero, se eu te quero Se eu te quero, se eu te quero, se eu te quero Se eu te quero, se eu te quero, se eu te quero Se eu te quero, se eu te quero, se eu te quero Se eu te quero, se eu te quero, se eu te quero Achei o meu tempo, que eu te quero Achei o meu tempo, que eu te quero Quero o meu tempo, que eu te quero Para mim, como te fazer Eu vou pra mim, que eu te quero A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu.